E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa, espero que vocês também estão de boa Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como bugar a estrela E chegar mestre, desafiante e mais pra lá né rapaziada Com esse novo bug aí que saiu agora tá rapaziada Então eu vou estar mostrando pra vocês pelo PC e pelo celular Pra vocês aprenderem de forma por todas Agora só que a bica é mais fácil de mostrar e tal Então rapaziada, primeiro eu vou fazer uma explicação básica E depois eu vou estar mostrando o jeito certo de fazer Porque tipo assim, antes que alguém pergunte, é pra mobile ou emulador? Pros dois tá, é mais certo pra mobile, emulador nem tanto tá rapaziada Emulador nem tanto, mas é bom tipo assim Caso você for jogar com emulador, também pode Porque você vai fazer o bug pelo mobile, alguém faz o bug e a mobile Mas pode jogar com emulador, pode jogar com mobile Enfim, pode jogar com todo mundo Fechou rapaziada? Então ó, eu vou explicar da forma básica Tá rapaziada, da forma básica Primeiramente aqui é o CS, tá? Eu não vou jogar nenhuma partida pra bugar nem nada Só vou demonstrar como buga até porque se eu começar a partida aqui vai vir ouro Porque eu tô no ouro, tá? Mas óbvio que se você estiver no mestre vai vir cara com ouro, bronze Beleza? Isso aí não diferencia nada Tá rapaziada? Aqui se eu começar a vir ouro, né? Mas eu vou explicar pra vocês como faz para bugar E cair com tipo pessoas que tá muito abaixo nas estrelas Eu vou mostrar aqui o regional rapaziada Você pode ver que o regional tem 660 estrelas Né rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui ó 603 estrelas Aqui ele jogou o que aqui rapaziada? É... Jogou 37 partidas 29 vitórias, tá vendo rapaziada? Ah, mas isso aqui é contra o Scott Meu Deus do céu Aqui ó, ele jogou 885 partidas E deu 750 vitórias Então a taxa de vitória dele tá 82% Entendeu família? Então tipo assim, ele tá com muita vitória Entendeu? Muita vitória E você acha que se esses caras pegassem os caras também Que tem a mesma quantidade de estrelas Você acha que os caras tá com estudo de estrela? Aí você coloca isso na cabeça de vocês É... E pra bugar? Como que faz rapaziada? Pra bugar é muito, muito simples Você vai vir aqui ó Tá? Você vai vir aqui em criar squad Você precisa de um amigo, tá? Ou de um celular Mas é melhor um amigo Tá? Para poder bugar a estrela Tá rapaziada? Ah, como faz pra bugar a estrela? Aqui não sei o que, eu não sei Rapaziada É... No jogo Tem um negócio assim que você faz, tá? Eu não sei se isso aqui ainda tá no CS Que eu não tô jogando no CS Mas aí você me deixa aqui embaixo Se tiver Vai dar certo esse bug ainda Tá? O que que você faz? Você vai... Tô aqui no... No coisa Eu queria o grupo, né? E vou chamar um amigo meu mobile Aí vamos supor que eu entro pelo meu celular Tá rapaziada? Entrei pelo meu celular Aqui, aí tô aqui do lado Em imaginação, né? Porque acho que não tem outra coisa Pra eu poder entrar aqui e mostrar pra vocês Aí rapaziada, você vai dar água na partida Aí o cara que tiver no celular Ele não vai fazer nada ainda Tá ligado, chat? Um exemplo... Ó, vou voltar na minha galeria, chat Aqui, ó Deixa eu só... Calma aí Vou entrar no Free Fire aqui, ó Só que eu não vou apertar o play Porque ele deve estar em outra conta, tá rapaziada? Eu vou só demonstrar pra vocês Aí aqui, ó Você vai dar água aqui, chat? Olha, presta atenção Aí quando chegar a parte de carregamento Né? Você vai vir aqui e apertar esse botão aqui, rapaziada, ó Não vai dar pra ver o botão Mas eu vou clicar Que você vai saber que botão que é Tá? Aqui, ó Você apertar esse botão que minimiza Tá vendo, chat? Aí trava o jogo, tá vendo? Não carrega, não faz nada Mas não agora, tá? Você vai apertar esse botão, mas não agora Beleza, família? Vou mostrar agora pra vocês, ó Deixa carregar, deixa carregar Assim que começar a partida Vocês apertam o botão Entendeu? Porque aí vai entrar Se você tiver com squad com quatro E um fazer isso Vai entrar com três Entendeu, família? Aqui, ó Agora, nessa hora você aperta aqui, ó Aí vai ficar assim o jogo, ó Nessa hora mesmo Nessa hora de carregamento Você aperta e vai ficar assim, ó Aí vocês não entram Vai ficar assim, ó Aí nessa hora aqui, ó Presta atenção, rapaziada Nessa hora aqui, ó Pode perceber Que aqui tem quatro jogadores, claro Ó, você pode ver também, rapaziada Eu sou ouro Ó com quem eu caí, rapaziada, ó Ó a patente dos caras Os caras tá bugando pra cair com Patente baixa Entendeu, família? Então, tipo assim É... Aí você pode ver que aqui No meu negócio tem três Tá vendo, rapaziada? Tem quatro jogadores, na verdade Como eu não entrei Aí ia ficar três jogadores Aí você olhar bem aqui, rapaziada Se olhar lá em cima Calma, gente Se olhar lá em cima E você olhar aqui Pô, lá só tem jogador de patente alta Vou fechar o jogo Aí você pega e faz isso aqui, ó Foi? Foi Fechou o jogo Aí o cara não entrou E volta a partida A partida reinicia de novo Entendeu, família? Ah! Entrou só patente ruim O cara clica lá No jogo de novo Entra na partida E joga com os caras Que entrou Que no caso ruim Eles falam que é os patentes baixa Entendeu, família? Eu vou dar até umas barras aqui Pra dar uma humilhada Nesses caras aqui, chat Mas eu vou explicar de novo, tá? Se você não entendeu Fica no vídeo Que eu vou explicar de novo Porque eu expliquei Meio que balançado, né, chat? Que é um pouco complicado De explicar assim Sem estar no jogo Que esse motivo é muito bom, hein? Nossa, eu sou melhor ainda Que isso Pareceu que tá Não sei se vai dar pra coisar Mas, ó Mas não consigo nem quitar, chat Ué Não tô conseguindo quitar, não, chat Não dá pra quitar mais, não Esse é esse? Ué Não consigo quitar Beleza, maravilha Deixa eu fechar o jogo Então, normal aqui Uh, abri errado E abri aqui, chat É, então bora lá, rapaziada De novo Vou explicar novamente, tá? Porque é um pouco complicado Se você não entendeu realmente Ó Deixa eu só entrar aqui Mas eu acho que vai reconectar, né, rapaziada? Aí vai quebrar, mano Ai, meu Deus Aí, quando é que tá, mano? E até esperar isso aqui Mas, rapaziada Dá um exemplo Vou dar tipo um exemplo aqui, tá? Aqui é a partida lá do lobby, né? Aqui é a partida do lobby Deixa eu abrir o telefone aqui É o exemplo que não está na partida Tá ligado, rapaziada? Aí tá você e seu amigo Pode ser que esteja quatro pessoas Não tem problema Tá você e seu amigo Você que ligou pra dar gol? Pum Cliguei pra dar gol Aí o exemplo Que foi e deu gol na partida Aí você vai pegar E vai clicar aqui, ó Nos três pontinhos do celular Que vai minimizar Tá vendo, rapaziada? Minimizou Aí já era, rapaziada Minimizou Você vai entrar Vai clicar lá em cima Lá em cima você consegue Fechando o jogo sozinho Aí lá em cima você consegue Vendo pela casa Você cai o cara bom Ou o cara ruim Aí, tipo assim Cara bom, cara ruim Que os caras falam Que nem eu falei no começo do vídeo De patente Mas patente não Identifica jogadores Não, tipo assim, né? Por minha lógica Tá ligado, rapaziada? Eu falo pela minha lógica Então eles olham pela patente Se tem muita patente baixo Outro clica aqui Entrar de novo, ó Ele vem aqui Clica em entrar de novo Aí o jogo vai carregar normalmente Ele vai entrar na partida E vai jogar com a pessoa baixa Se Se caso ele não conseguir entrar Quer dizer, não conseguir entrar Se caso ele vê que tem patente alta Não quer jogar Que tá difícil Ele fecha o jogo Ninguém vai perder a estrela Né? Porque o certo de fazer isso É o cara que tem mais estrela Né? O certo é ele fazer isso Porque ele não vai entrar na partida Não vai perder as estrelas Entendeu? E os outros da partida também Se eu não me engano Volta Voltava antigamente Não sei agora Se realmente volta Beleza, família? Então bora lá, rapaziada Aqui eu vou jogar, tá? Vou jogar essa parte Que eu tô sendo que tá Olha lá Eu tô clicando O S, rapaziada Não vai, ó Não tô Não tô sendo que tá Vamos jogar essa partida aqui Então dá uma humilhada Mas eu espero que vocês Tudo Todo mundo tenha entendido Tá, rapaziada? Literalmente é bem simples Tá, rapaziada? Tipo, esse é um negócio Assim que é muito simples Não sei se eu explicando Dá pra entender, né? Rapaziada Porque, tipo assim É, como eu falo Várias coisas de uma vez Tipo assim Várias coisas de uma vez Que eu falo É tipo Olha o cara aí Vai te ir Nossa, tem um cara Aqui já Ele tá achando Ninguém tá vendo ele Nossa, faz até gaga agora Ele vai tomar Logo uma Logo uma Cacetada Ah, o cara me deu só Olha o meu colete O cara me deu só A peça e me matou Decap e me matou Mas eu não consegui entender Esse joguinho Eu não consegui Quitar, meu Deus do céu Quem tá dando pra quitar Aqui, chat Ah, não Isso aqui é meu amigo, chat Miserável Ah, mas também Meu amigo aqui Ele é muito esperto, né? Ah, meu amigo É muito esperto Então, rapaziada Quem tá achando Deixa o likezão Se inscreve no canal Ah, e outra coisa Que eu preciso falar Com vocês Tá, rapaziada? Outra coisa Que eu preciso falar Com vocês Muito importante Também tá, rapaziada É o que, cara? É, eu tô fazendo Na Bigo Live, né? Pra quem não sabe Eu tô fazendo live lá E, rapaziada Eu vou fazer Um mega evento Na minhas lives, né? Vai ser no dia da live É, não sei se dá Vou até mostrar Pra vocês aqui, tá? Chate, o evento Que eu vou fazer Tá? Aqui, rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês Agora aqui, ó Tá vendo, rapaziada? Esse é o evento Que eu vou fazer, mano Ó, campeonato Free Fire Gratuito, tá? Free Fire Inscrição gratuita Pra quem estiver na live Então, tipo, Vai ser gratuito Pra aqueles que tiver na live Vai também estar aqui Pra vocês verem melhor, rapaziada Então Inscrição gratuita Pra quem estiver na live Vai ser Valendo 300 reais Você não vai precisar pagar nada Pra poder participar Mais mega sorteio De 6 mil diamantes Então, tipo assim Vai sortear 6 mil diamantes na live Mais 300 reais Deve dar um total de 500 reais aí 450 Enfim, rapaziada E vai ser 3 dias de campeonato Então vai ser 3 dias com esses valores A data é dia 13, 14, 15 Desse mês, tá? Desse mês, rapaziada Vai ser lá na Bigo Live Pra quem não sabe o que é Bigo Live É o meu canal Que eu faço lives O nome lá tá Regamer Vai ser das 18h às 11h, tá? No caso, das 6h Até às 11h Fechou, família? Então, bora lá Ó, meu time ganhou ainda Coisa boa Deixa eu pegar aqui Chegou a Desert, chat Meu time tá amassando aqui, mano Meu time tá com amassante aqui, família Eu tô meio ruim Essa aqui é a primeira do dia Eu não matei ninguém, né? Ter que ativar o Blue Live Cadê os caras aqui, chat? Tô sem sense Puta que pariu, mano O cara é meio doido, louco O cara seguindo o inimigo é igual maluco, chat Esse é doido, fi Toma, hein? Toma, só o peito, né? Não gosta de dar peito Fela da festa Se não gosta de dar peito Toma, o time tá meio bom aqui, rapaziada Que isso tá acontecendo com o time? Então, rapaziada Fora que eu tenho um projeto lá no meu canal Que até foi do vídeo passado que eu postei Se você não assistiu o vídeo passado E quer virar fixo do meu canal de live É só assistir o vídeo passado O meu que eu postei aí Antes desse, né? De como ganhar 100 dimas por semana Eu acho, é de como ganhar diamante grátis Assistir esse vídeo que realmente é verdade Tá, rapaziada? Então, tipo assim É... Pra você poder ganhar dimas grátis No meu canal é só ser fixo Você vai assistir as lives Automáticamente vai estar ganhando dimas Fora que você vai participar de um evento Como esse que eu mostrei Que vai ser esse mês No dia 13, 14, 15 Esse evento, tá, rapaziada? Então vai ser Literalmente muito top E o melhor tipo Inscrição gratuita, né, rapaziada? Então Por isso que vai ser muito bom mesmo Toma aqui, ó Passa Errei, chat Errei o que não pude errar Ah, granada, parceiro Granada, parceirinho Então toma essa aqui de mag 7 Já foi todo mundo Não tem graça, não O negócio desse, não Ai, tem graça, não O negócio desse Oi, meu S Quebrou, chat Não tô conseguindo voltar Não tô conseguindo fazer nada O S que não volta mais, ó Parece Meu meu lado bugou Foi feio aqui Por isso que eu não tava conseguindo quitar Ah, não Agora aparece, ó Agora aparece, ó Comenta aqui embaixo Tá dando pra quitar mais do CS Não, chat Vai ser só desse meu meu lado Que tá zoado Porque, meu Deus do céu Então, rapaziada Eu vou explicar mais uma vez Como funciona Aqui pra vocês Né Vou colocar contra o squad Tá, chat Pra não dar problema Mas vou explicar de novo Aqui, ó Você vai vir aqui Colocar squad Tá, rapaziada Colocou squad Você vai chamar outra pessoa Um exemplo aí Que eu chame aqui Vai um amigo meu Um exemplo Que eu chamei um amigo meu Ele entrou aí Aí seja esse celular Aqui Um exemplo, tá Aí você vai tá lá no Free Fire Pum, pum Bonitinho Você vai dar gol Deu gol, rapaziada Um exemplo Que a partida começou Tipo assim Sabe quando vai entrar Aquela trá de De carregamento Tipo Não entra na partida Antes de pegar as armas Aí você pega Com esse celular Aqui você clica E faz assim Pra não entrar na partida Demorou Deixa eu cancelar Que você não vai começar Não vou se quitar Aí você clica aqui Né Quando tipo Vamos pôr da água Na partida E tipo Tiver na tráxica De carregamento Pra poder pegar as armas E tal Você clica aqui Aí você clica Lá na tabela Lá em cima Pra você ver Se viu patente alta Ou patente baixa Se viu patente alta Normalmente O que os caras faz Eles faz isso aqui Fecha o jogo Aí reinicia O jogo de todo mundo Tá ligado Aí todo mundo volta Também leva Que eu vou jogar Não sei se atualizou Demorou família E aí O outro Pega e volta Todo mundo E se entrar Tipo o cara Com o patente baixa Ele pega Só clica lá Que vai estar minimizado Só clica Vai entrar normal E já era Entenderam rapaziada Então isso aí só dá pra fazer Que é mobile Mas pode jogar Com o imulador normal Igual eu sou imulador E quem tava fazendo bug Era mobile Então pode jogar normal Tá rapaziada Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham entendido Quem não entendeu Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar fazer Um vídeo mais explicado E colocar outra conta Também nesse celular Aqui pra explicar Muito melhor pra vocês Né rapaziada Que eu não tô com outra conta Aqui tá com a minha conta Se eu clicasse Entrar Entrar nessa conta Né rapaziada Mas então Tamo junto Deixa o likezão Se inscreve no canal Quem quiser ser fixo Só deixar aqui embaixo Quem quer ser fixo Ou então só assistir O último vídeo que eu postei De como ganhar de amante grátis Que é realmente verdade E quem assistiu até aqui Vou saber só as lendas Que assistiu até aqui Comenta Hashtag Assiste tudo Que eu vou dar um e-mail aí E você é uma lenda De assistir até aqui Tamo junto É nóis E fui rapaziada Vocês é foda Lembrando que vai ter vídeo Todo dia agora Mano Ontem eu postei vídeo Rapaziada 12h30 Hoje não vai dar pra postar 12h30 Porque já é 3h27 Mas hoje eu acho que Vou postar umas 5h Que eu vídeo programar Tamo junto rapaziada Fui Tchau 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 Tchau